Fala galera, Tricolor! Nos últimos 15 dias muitos acontecimentos e muitas notícias envolvendo o Grêmio. Caímos na Sul-Americana, depois estamos com algumas dificuldades para poder sair da zona de baixamento do Campeonato Brasileiro. Mas o que chama são as notícias da última semana. O Matheus Henrique foi vendido, já vai diretamente à Olimpíada para a Itália. O Juan também foi vendido, só que o Juan vai ficar até o final do ano para cumprir seis meses aqui e depois se apresenta ao clube italiano. Paulo Vítor se despediu hoje, depois de um grande ciclo no Grêmio. Oito títulos, embora ele tenha vacilado em algumas situações, é um profissional que merece todo o respeito. Borja está chegando, ou Borja como queira. O centralavante está chegando, já quer jogar dentro de duas ou três rodadas no Campeonato Brasileiro. Ou seja, um jogador que vai poder contribuir muito. Thiago Santos de volta, hoje Thiago Santos jogou meio tempo. É um grande reforço também para que o Grêmio acerte essa zaga novamente. Ferreira sendo vendido por 50 milhões, agora logo no começo do jogo saiu essa notícia. O Grêmio levaria 50 milhões dessa parte. E o Grêmio não queria vender o jogador nesse momento, mas o clube americano vai pagar a multa. E que Ferreira seja feliz lá. A gente vê que o empresário do Ferreira estava buscando alguns tipos de negociações há muito tempo. E, nitidamente, é um jogador que não tinha comprometimento mais com o Grêmio. Tanto que, desde sexta-feira, ele não comparece para fazer o tratamento da lesão que ele tinha. Entre aspas, vamos dizer assim. Não aparecia no clube para poder cuidar dessa lesão. Ou seja, será que estava lesionado? Fica a dúvida, né? O Dom Gascosta está treinando bem. O Dom Gascosta está treinando bem. Foi preservado o jogo de hoje. No domingo, parece que volta. O preparo físico dele está entrando em dia. Ou seja, eu acredito muito que agora o Grêmio vai engrenar, vai ter peças importantes. Para mim, esses três reforços que a gente tem agora já vai mudar a cara do time. Thiago Santos ali atrás. O Dom Gascosta na ponta. E o Borja de centroavante. Até porque a gente viu hoje o Ricardinho acabou errando mais um gol embaixo do atraso. O Diego Souza está lesionado. O Diego Souza demora muito para ganhar condicionamento físico. Então, o Grêmio agora precisa mais do que nunca desses caras que estão chegando aqui em Grêmio. A lateral esquerda também teve uma boa notícia. O Guilherme Guedes acabou jogando meio tempo. Eu acho que o Filipão está experimentando o guri. A gente não sabe o que acontece também para que ele não jogue. E o detalhe maior que chama a atenção é que o Jean-Pierre está ganhando uma sequência. A gente torce que o Jean-Pierre engrene. Mas o que também chama a atenção é o fato do Pinales não ter chance nem em um jogo contra o Vitória. Mas isso aí fica para o Filipão. O Filipão sabe o que está fazendo. O comprometimento dentro dos treinamentos é ele que está acompanhando de perto. Então é isso aí, galera. Um abraço a todos e ótima semana. Um abraço a todos.